E aí o salve rapaziada beleza que é o mic trazendo mais um vídeo para o canal dessa vez é um tutorial de como instalar baixar está lá o emulador de Game Boy Advanced tô jogando aí para o canal inclusive dependendo da data que vocês tiverem vendo esse vídeo já deve estar todos detonados aí estamos detonando agora no momento FireRed beleza inclusive já deixei até o jogo aqui dentro do emulador né vocês vão baixar aí certo vou ler a descrição do vídeo certo vou vou deixar o link para vocês baixarem o jogo baixou vai vir numa pastinha compactada assim no irá espero que vocês tenham irá na na máquina já está lá o básico de todo jogador já tem um irá né velho eu acho que ninguém tenta jogar alguma coisa se não tiver um irá instalado sai vai precisar para instalação dos programas todos os programas né beleza galera eu pedi a vocês também deixa aquele like e se você não é inscrito no canal se inscreva e ative as notificações belezinha lembrando para vocês todos os tutoriais do canal vão estar lá na playlist do canal na aba tutoriais belezinha vamos junto realmente baixou o link aí para baixou um jogo na sua área de trabalho né eu tô aqui no meu segundo monitor correto vai vir um arquivinho assim um irá né você tem que ter um irá 7 zip qualquer qualquer programa que use para descompactar arquivos ok botão direito vamos descompactar descompactar aqui mesmo prestar atenção que as vezes pode ir para o meu primeiro monitor então eu tenho que buscar lá relaxa aí que vai dar bom foi para o meu segundo muito na verdade foi para o meu primeiro na verdade a galera foi o meu primeiro então tá aqui como eu só tenho dois monitor às vezes de compacto lá para o meu primeiro isso aqui é o meu de gravação beleza bem descompactou vocês podem deixar de lado aqui não precisar mais mexer vai vim pronto reajuste aqui beleza vai vir esses ícones aqui correto vou explicar pra vocês o que é cada coisa para poder não dar problema aí pra vocês o emulador do gameboy de vans vocês podem vocês podem é o mesmo é o mesmo que eu baixei ali certo é a mesma coisa aí vai vir esse esse arquivo que parece um livrinho é uma folha de caderno você não não delete isso aqui porque isso aqui é a programação que você fizer no gameboy de vans de como eu já fiz a programação ele já está aqui lembrando que eu estou usando um controle de lembrando que eu estou usando um controle eu estou usando o controle de xbox 360 para jogar mas você pode jogar no teclado também o jogo está aqui está como firehead beleza dentro tem um arquivo já com até meu save aqui se você quiser continuar onde eu estou pode até começar um novo jogo que deu a importância beleza vamos abrir o emulador beleza beleza o modo vai abrir assim correto aqui você vai ter algumas pessoas como abrir o arquivo correto eu vou tentar dar uma explicada bem já com o emulador aberto correto se vão ter algumas opções básicas aqui não se tem file na aqui em file você tem ontem eu sempre aconselho que abram por aqui ontem gameboy às vezes eu algumas ruins modificadas não abrem aqui entendeu você tem load você já tiver com o jogo aberto para carregar o estado é carregar um ponto específico que você já já salvou save para você salvar um ponto específico independente do jogo se o jogo tiver por exemplo pokémon tem a bateria interna dentro do cartucho que você pode salvar em salvar em determinadas partes né mas tem jogos que não tem essa bateria mesmo assim você vai poder usar a opção save para salvar o estado eu vou dar um demonstrativo rapidão temos aqui a opção que que seria o que que load que time é que que load que que save seria load eu não recomendo essa aqui galera que isso aqui cria confusão vocês acaba estragando o seu de você já conseguiu várias vezes eu não recomendo se salvarem mesmo salvar e download só só vai da luz fazer beleza temos aqui pausa né seria para dar pausa no jogo por exemplo tá jogando apesar que você apertar start você dá pausa mas se você tiver um jogando alguma coisa que dá uma parada e não quer não quer que o jogo funcione perto pausa aqui beleza recente também tá aqui aparecendo aqui ó calma aí deixa eu modificar um pouco a tela aqui e pronto só para aparecer aquela parte ali temos aqui recente também que seria os jogos que você jogou no emulador né por exemplo se você não quiser abrir você vem aqui recente se abre diretamente o jogo que você jogou aqui beleza temos aqui opção beleza aqui tem opção em opções né tem opções né temos aqui o frame rate né que é o frame skip seria a velocidade do jogo né vocês podem deixar automático vocês podem e testando beleza aqui tá como como padrão 2 mas vocês podem colocar no jogo automático também tá na mesma o jogo o próprio modo vai calcular velocidade do jogo e vai rodar por exemplo jogo rodando a 60 fps 60 30 fps dependendo do jogo aí e quiserem jogo de rpg é bom deixar o fps automático entendeu aí vocês controlarem por um botão aí temos aqui a opção do vídeo também né opção do vídeo seria para aumentar a tela de acordo com o tamanho do seu monitor certo eu não vou mexer para não se programar aqui o meu é emula é emulador aqui são são algumas algumas funções né algumas funções do emulador por exemplo não tiver dano em compatibilidade com velocidade alguma coisa se vai testando aí certo e acaba chegando aí um alguma coisa mais próxima do real né o som aqui temos pouco opções bem o som aqui nós temos algumas opções como só ligado ou desligado ou em mudo certo usar sincronia só que eu nunca testei não sei se vale a pena aqui ó tia nós para aqueles jogos que tem a trilha sonora muito arrojado entendeu você pode ir aí desligar algumas por exemplo você tem um jogo que tem efeitos sonoros e música certo você desabilitando alguns aqui por exemplo de repente você vai aqui desabilita a nossa saiu velho desabilita um aqui certo aí vai tocar só o efeito sonoro desabilitou um só vai tocar o efeito você consegue ter esse controle aqui né dependendo se o jogo tiver o som dividido por canais entendeu isso aqui é o interessante que tem jogo que tem a música mesmo ativa se você quiser desativar essa música só é só desativar o desses canais aqui beleza aqui a qualidade do jogo do do som né que seria 11 que quilo réis é 22 quilo réis e 44 quilo réis 22 quilo réis é o suficiente para você ter praticamente o som real que o videogame dá entendeu o volume tá aqui você pode aumentar no máximo o jogo tiver um som baixo se quiser ouvir melhor é bom para jogos que tem tipo final fãs então ativa sonora bem bem arrojado para aumentar mais o som mas de qualquer forma basicamente é isso game boy você pode escolher a prioridade aqui ó né do game boy color game boy normal assim que eu deixo como game boy cola e game boy não já é o suficiente você pode colocar no automático o próprio que o próprio emulador vai vai reconhecer o a rum e vai dar o sistema de coisa é porque alguém embora esse emulador ele não é só ninguém pode manter ele que é de quem pode o game boy e game boy clássico e o game boy cola certo que significa o primeiro game boy era cinza as cores eram cinza depois veio um que era que era mais tonalidade de cinza e depois veio um que era tinha umas três tonalidades diferentes que eram vermelho vermelho verde azul tinha essa mistura de cores não era o colorido ainda e depois viu o game boy cola entendeu então esse modo ele ele consegue pegar todas essas ruins é um modo muito completo entendeu prioridade vocês podem botar normal né tipo assim o computador notebook ele vai usar o poder né ele vai centralizar bem o poder nesse programa aqui pode botar normal se seu notebook for muito fraco ou geralmente notebook é mais fraca foi muito fácil pode colocar tem alto ou muito alto sei lá fica de acordo aí filtro vocês podem colocar alguns filtros para poder melhorar a imagem do jogo se quiserem melhorar a imagem da alguns alguns efeitos legais certo a linguagem aqui no caso deixa como inglês mesmo não mexe correto o mais interessante que eu quero que eu quero que eu quero ensinar vocês antes de prosseguir é joypad que seria o controle do jogo correto vamos a configuração aqui o configure escolha a opção um correto vai aparecer essa telinha aí pode configurar o teclado mouse ou um controle qualquer de sua escolha correto eu vou usar o teclado só pra só pra poder só pra poder só pra poder vamos dizer aqui só poder como exemplo né de repente a galera não tiver um controle se você for usar o teclado você pode colocar a tecla que você quiser correto então por exemplo aqui ó up que seria o botão pra cima né lembrando que esse botão que significa o direcional né up você pode escolher seta pra cima da um certo pra cima da um certo pra baixo right left que seria esquerda right seria direita botão a nessa vai escolher no seu teclado qual você onde vai ficar o botão a vou botar no c certo e o botão b vou botar no x correto o botão l eu vou botar no z e o botão r eu vou botar no v certo botão select né start select tudo no controle da nintendo tem né botão select eu vou colocar no espaço e botão start eu vou botar no enter certo galera esse botãozinho aqui que se chama speed né esse chama speed é um botão que você aperta e o jogo acelera muito isso é bom pra que por exemplo você tá jogando um jogo de rpg as batalhas são longas jogos né aí você quer escolher o seu golpe né o seu o seu movimento mas você não quer ficar esperando muito o movimento do inimigo por exemplo né aí você aperta ali manda o seu golpe e acelera para poder a batalha até mesmo jogos que tem aquela introdução muito a muito grande por exemplo vai jogar um final fantasy o início do final fantasy é muito demorado velho você fica olhando aqui aquela história contando aquela história toda você quer parte logo para o gameplay você aperta a tecla speed e o jogo acelera muito rápido e você passa aquele foi uma cena que demoraria aí dois minutos você esperando você acelerando você vai demorar 20 20 segundos entendeu espero que vocês têm entendido para que serve a tecla speed serve para deixar o jogo muito mais rápido deu ele multiplica o jogo eu vou dar como exemplo vocês vão entender beleza só que eu vou programar aqui o meu controle beleza galera vou programar o controle é up-down left right botão a b não botão ar botou a botou um a mesmo a b l r select start speed eu quero nesse botão ok capture galera é para você capturar um screenshot do jogo certo mas eu não vou Deixa como F12 mesmo E aqui Game Shark se você for usar macete Mas eu não vou usar macete Mas fica ao critério de vocês aí Aqui temos a opção Chats Eu não vou entrar nesse critério agora Chats é pra você colocar a vida infinita Sangue infinito Mas munição Dependendo do jogo aí você vai ter diversas opções Beleza? Vocês tem que pesquisar o chat do jogo que vocês estão jogando Vou abrir aqui o jogo Vamos aqui em Open Fire Head Vamos lá O jogo tá carregando O jogo tá aqui eu vou dar um exemplo agora Vou começar aqui Perder Start e vou dar início ao jogo Correto? Meu jogo tá aí Aí deu uma prévia do que tava acontecendo Certo? Ok Certo? Por exemplo Eu tenho que fazer uma longa caminhada De um trecho a outro Vocês podem ver que eu tô indo normalmente Quando eu aperto a tecla Speed Olha o jogo como é que fica Ele dá uma acelerada Entendeu? Se eu solto a tecla Speed Mesmo se eu apertar o botão B O boneco corre Se eu apertar Speed Corre mais ainda Tá vendo? Serve pra isso Serve pra acelerar o jogo Então os jogos de RPG É muito bom usar isso aqui pra Por exemplo Vou fazer uma luta aqui Certo Vou lutar normalmente Pra vocês terem uma noção Pra que serve a tecla Speed Ó Tá vendo? Matei Viu? Foi rápido Essa batalha foi lá Mas poderia ser uma batalha muito mais demorada Beleza Vou de novo Agora usando Speed Acabei apertando o botão O ataque errado Agora sim Mesmo Essa luta sendo mais demorada Foi uma luta rápida Entendeu? Olha lá Ainda ganhei leve ainda Voltar rapidão E nos recuperar no Poké Center Ó Vou recuperar aqui normalmente Olha como é a demora Toda onda de cada vez O jogo foi programado pra rodar sim Devagarzinho Não tem pressa É um jogo de RPG, né? Beleza Ok Agora eu vou Com Speed Viu? Já foi Ajuda muito, mano Pra jogo de RPG Galera Eu vou fechando por aqui Espero que tenham gostado Lembrando vocês Que o Emolador está no link Certo? É só vocês programarem No teclado de vocês Lá naquela opção Lá Na opção Nessa opção aqui Ó Joypad Beleza? Mexeu aqui em Joypad Vem aqui e configure Eu configurei pro meu controle De 360 Vocês configurem pro controle de vocês E sejam felizes Jogando os games De Keyboard Que hoje em dia É um videogame Link na descrição Beleza? Abaixa aí Se divirta Beleza, galera? E o vídeo que eu vou fazer Do celular também Vai estar na descrição Também Se vocês quiserem baixar No celular É um jogo bom Portátil Pra vocês brincarem No celular também Forte abraço a todos Galera Até o próximo vídeo Muito obrigado Fiquem na paz Valeu Fui! Tchau 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 Tchau, tchau.